Música Então, eu estou aqui com o Edsley do espaço da Honda Dream E hoje nós viemos aqui conhecer uma das motos Principalmente as motos que são do segmento estradeiro Motos que já são desenvolvidas para viagens Que é o foco do canal E essa daqui é uma moto que eu particularmente gosto muito Eu acho muito bonita Que é a nova CB500X Já é o novo modelo, né Edsley? Isso, o modelo 2016 já não está E eu vou pedir aqui para o Edsley Falar um pouquinho das características dessa moto Então, quais são os diferenciais dessa moto O que tem de acessório que a gente pode colocar nessa moto Essa daqui já está toda montada para viagem Mas também tem as diferenças aí do modelo anterior Eu queria que o Edsley falasse um pouquinho aqui Sobre essa moto O que você pode falar dela, Edsley? Então, gente, essa moto ela se enquadra na característica de grossura É uma moto que você usa tanto no dia a dia Uma moto urbana Quanto uma moto que você consegue fazer viagens com ela com muito conforto É uma moto que tem 50 cavalos É uma moto que é de geração líquida São três anos de garantia agora Que é a novidade de 2016 Esse modelo já é o modelo mais atual que existe Ela tem computador de bordo Ela é uma moto que tem agora faro de LED Ela tem uma agulha maior também Essa bolha aqui é a original dela? Essa bolha já é a bolha do modelo novo O modelo mais atual Ela é a maior que vem com ela já Ela é maior e já é o modelo maior Ela é mais atualizado, né? Então, é uma moto que... Essa aqui já está com vários acessórios Ela tem que ter um produtor de manete Tem um produtor de motor O floral cinato Tem uns baús aqui atrás, né? É uma moto que se você... Dependendo da forma que você pilota Você consegue fazer uma média de 25, 26 quilômetros Com litro de gasolina Ela tem um tanque agora Ela aumentou um pouco o tanque também Está com 16,5 litros Então, assim... Essa opção que ela tem também Assim, para você rodar no dia a dia Por ela ser uma moto bem versátil Bem, bem... Você fica bem pelo chão Entendeu? Você tem a moto na mão Você consegue fazer viagem com muito conforto também, né? Eu vi que essa moto, essa mão Esse novo modelo mudou um pouquinho o farol O farol é muito diferente, né? Mudou esse farol agora Totalmente black, né? Isso aí favorece o consumo de energia, né? A moto se quer também consumir muito pouca bateria E isso melhora na capacidade de vida útil da bateria, né? A bateria como isso, ela ganha muito E você ganha E você não vai ter despesa com bateria Como você teria em uma moto com um farol comum, né? Que consome muito mais E o risco de queimar a lâmpada bem maior, né? Então, vamos falar um pouquinho de preço aqui Essa moto, ela é... Ela tá na faixa das motos intermediárias, né? É uma moto de queima de cilindradas E essa daqui é uma moto já foi... É uma moto já com um preparo de suspensão pra viagem Essa moto, do jeito que ela tá aqui Tirando os assessores opcionais O original, no caso ela é original Quanto que ela tá hoje? Pronto, então vamos lá Essa semana, entrou uma promoção, né? Inclusive ela vai começar a ser divulgada agora Que faz parte da campanha de 20 anos do grupo Star Motors, né? Essa motocicleta, o valor de 33 mil Com essa promoção, ela tá ficando com 29.990 É uma motocicleta que é 2016, 2016, né? São três anos de garantia Que agora é uma novidade Que não era três anos de garantia até 2015 Era apenas um ano de garantia São três anos de garantia São duas revisões como um de obra grátis, né? E agora o diferencial que essa motocicleta apresenta Que a Honda agora lançou Como um atrativo e uma novidade do modelo São assistência 24 horas Que é o Honda Systems, né? Como é que funciona esse sistema? Esse sistema, se você tiver com a motocicleta Fora do domicílio Se você tiver em uma outra cidade Ou até mesmo na sua cidade Se acontecer um pane na moto Ou você furou o pneu Ou acabou a gasolina Você tem lá o número 0800 Você consegue fazer o acesso lá Liga na Honda Vai ter uma equipe, um guincho Que vai lá lhe dar assistência Se você quiser levar no colacheiro Ele vai deixar você lá no colacheiro Se acabar a gasolina Você vai ter essa disposição De pegar o guincho e lá É um posto, então é solicitar Que traga gasolina pra você, né? E esse sistema por toda A América do Sul, né? A gente tem que é um opcional muito bom Isso é o diferencial Mas a diferença entre o que é uma motocicleta Que dê essa assistência, né? A Honda não está parecendo mais sinceramente E isso tudo incluído na garantia dessa moto? Isso, isso tudo já faz parte Da garantia da motocicleta Durante esses três anos Você vai ter aí Um número de duas assistências por ano Você pode solicitar durante duas vezes Essa assistência, né? Bacana, bacana Então, a diferença que ela ganhou Nesse modelo 2016 Foi na suspensão A suspensão ela ganhou Uma ferramenta nova Que é o ajuste, né? De mola Ela tem uma mola agora Que você pode fazer um ajuste E com isso você ganha Na maciez Na forma de pilotagem, né? Você pode deixar um pouco mais Mais dura Você pode deixar um pouco mais Mais macia, né? No retorno Na base da suspensão dianteira, né? Ainda falando em suspensão A suspensão traseira Ganhou essa função, né? Que é a regulagem de pré-carga da mola Você consegue fazer um ajuste Com a ferramenta que vem no kit da moto Você ajusta Ela vai tensionar a mola lá em cima Para você andar em uma condição Só piloto Ou com piloto E passageiro Se você tiver com um pouco mais de peso Você regula a suspensão do moto Que você achar mais confortável, né? Outra novidade desse novo modelo É que mudou aqui o sistema de freio Não é correto? Correto Ela ganhou uma pastilha de freio maior Uma pista de freio maior Com isso aumentando o contato Da pastilha Com o disco aumentando a eficiência, né? Nas frenagens, né? Apesar desse modelo da 500X Ter agora de série o freio ABS Então o conjunto ficou bem melhor Bacana Uma característica bacana também Dessa nova CB500X É a possibilidade de regulagem da bolha Então esse modelo novo agora já conta Com esse sistema aqui Para fazer a... Para baixar Ou levantar a bolha Ou seja, deixar ele mais confortável E aumentar a proteção aerodinâmica Para o piloto Então um sistema bacana Que a gente acaba vendo muito mais Em motos de alta cilindrada As chamadas Big Trail E nessa... Nesse modelo da CB500X Também a gente já conta com esse sistema Que é muito prático E fácil de usar Então... É... A grande... Uma das grandes mudanças Que aconteceu nesse modelo Foi o pneu, né? O pneu ele tinha um... Ele tinha um apelo mais esportivo, né? Uma moto... É... Que não tinha tanto apelo off-road Esse pneu ele ficou com... Com os grips maiores, né? Ficou com a banda de rodagem dela É... Bem mais pro... Pro lado off-road, né? Isso melhora... Pra quem quer andar fora de estrada A moto fica mais macia, né? Ela... Ela garra melhor no solo, né? Então essa foi uma das grandes mudanças Que aconteceu nesse modelo, né? Vamos falar de coisa boa O grupo está lançando a campanha 20 anos, né? De grupo estar no Acre E essa campanha Ela... Você vai ter a oportunidade de concorrer A uma máquina, né? Uma CBR600RR Uma moto importada, né? É... A partir do momento que você compra na loja Você compra peças Acessório Você faz serviço na nossa oficina Você já vai estar concorrendo aí Ao solteiro dessa máquina, né? É... O grupo está fazendo 20 anos No Acre, né? E isso... Vem cada vez mais fortificando O motociclismo do estado De acordo com oeau De acordo com oociclismo do estado Tá, né? Bem cada vez mais fortificando